Pra esse vídeo eu separei 4 gameplays de PSP rodando no Retroid Pocket 3. Essas imagens foram postadas pelo canal oficial da Retroid, se você ainda não conhece eles, tem link aqui na descrição, vai lá, se inscreve e deixa o like. E hoje mais tarde eu devo postar um segundo vídeo mostrando como que eu tô rodando Cyberpunk e Witcher 3 dentro do Polkiri X18S. Eu não tô usando Steam Link, não precisa de computador, é grátis, tudo que precisa é de internet 5 GHz e o jogo original dentro da Steam ou do GOG. E provavelmente isso que vocês estão vendo dentro do X18S também vai poder ser feito dentro do Retroid Pocket 3. Então se você não quer perder esse outro vídeo, já se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like. Vamos começar pelo jogo Taiko no Tatsujin. É um jogo de música parecido ali mais ou menos com Guitar Hero, com uma temática um pouco mais infantil. Deve ser um jogo bem leve, bem 2D, não tô vendo nenhum gráfico 3D aí dentro. E ele parece estar rodando de forma impecável. Não tô vendo nenhum tipo de frame skip, nenhum tipo de slowdown. De novo, eu preferia que a Retroid estivesse compartilhando o FPS na tela, pra gente ter mais certeza da performance de como tá rodando os jogos aqui dentro. Eu pessoalmente comentei em todos os vídeos da Retroid pedindo pra eles compartilharem o FPS. Então se você também quer ver o FPS nesses vídeos, vai lá no vídeo original, tem um link aqui na descrição. Inclusive hoje eles responderam um comentário sobre Playstation 2 que eu vou te mostrar mais tarde nesse vídeo. Nesse jogo de musiquinha eu acho que é suficiente, a gente já analisou ele bem, tá rodando bastante bem. Vamos partir pra algo um pouquinho mais pesado, YS vs Sora no Kiseki. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome desse jogo, não tenho certeza. Eu pessoalmente nunca joguei, é um JRPG. E também parece estar rodando bastante bem. Como eu não joguei, eu não consigo identificar se tá rolando muito frame skip ou não. Mas o jogo tá fluido, o gameplay parece estar bonito. E o que me deixa feliz de ver PSP rodando bem aí dentro é a proporção da tela. Porque PSP roda tão bem quanto aqui dentro do Retroid Pocket 2+, mas a tela fica pequenininha com borda preta em cima e embaixo. E aí no Retroid Pocket 3 a tela fica cheia, bem grande e tá rodando fluido. A resolução da tela também é bem alta. E uma outra informação que eu gostaria que eles estivessem compartilhando é se ele tá rodando na resolução 1x ou 2x ou de repente 1, 2.1. Que é quando a resolução do jogo fica de 1 pra 1 com a resolução da tela. É como eu normalmente gosto de jogar jogos mais leves de PSP. Como a gente não tá vendo FPS e não sabe que resolução eles colocaram ali dentro do jogo, a gente não sabe direito se é possível talvez aumentar a resolução do jogo. Se for possível, provavelmente ele vai rodar melhor do que um PS Vita ali dentro. Melhor entre aspas, porque o PS Vita roda nativamente, mas roda em 1x, apesar da tela do PS Vita ter o dobro da resolução do PSP. A resolução dessa tela eu acho que é maior do que a resolução do PS Vita, ou equivalente pelo menos, e seria muito interessante conseguir rodar esses jogos em 2x. Novamente, subindo aqui um degrau, partindo pra algo um pouco mais pesado, um jogo mais 3Dzão, é o Dragon Ball Z Shin Budokai 2. Tá rodando bastante bem também, e esse eu tenho quase que certeza absoluta que tá em 1x. A gente consegue perceber que os pixels ao redor dos personagens estão bem quadradinhos e não tão muito lisos. Esse jogo especificamente, ele não é muito pesado, a gente consegue rodar ele em uma performance praticamente perfeita, dentro dos consoles da Umbernic RG503 e RG353P. E eu acho que a gente consegue rodar em 2x nesses consoles. Então, eu acredito que como o Retroid Pocket 3 é mais potente que eles, a gente também consiga rodar esse jogo aí em 2x. Não sei por que eles não colocaram uma resolução aumentada pra gente assistir. E no Retroid Pocket 2+, eu já consegui também rodar algum jogo do Dragon Ball Budokai dentro da plataforma Wii. Então, chances são que dentro do Retroid Pocket 3, a gente também consegue jogar Dragon Ball Budokai dentro do Wii, usando o emulador Dolphin. Esse daí, como eu falei, são jogos de PSP. E agora, pra um jogo que é conhecido como o mais pesado do PSP. Se roda ele, roda todos os outros. Você já deve saber qual que eu tô falando, é o God of War. Nesse caso aqui, eles estão testando o jogo Ghost of Sparta. Normalmente, eu testo o outro jogo do God of War de PSP, que é o Chains of Olympus. Que eu tenho ele original, eu mesmo fiz backup, passei pro meu console. E olhando essas imagens, parece que ele tá rodando até que bem. Aparentemente, tem aí um pouco de frame skip, não consigo ter certeza se tá fixo no 30 ou se tá no 60 FPS. E o áudio, de vez em quando, dá umas engasgadinhas, mas bem suave. O jogo parece tá fluido, pra falar a verdade. Não é a melhor das experiências, mas a gente sabe que se tá rodando God of War, todos os outros jogos de PSP devem rodar também. Provavelmente, assim como God of War, jogos pesados também vão precisar de configuração, algum frame skip. Mas que tá jogável, tá. Dependendo do FPS que eu ver ali na tela, eu sei que vai ter gente que vai falar, eu não jogaria, se tá com frame skip, eu não jogaria. Mas tem gente que não é tão sensível a frame skip assim, e com certeza jogaria bem esse jogo. Achei a performance interessante, o console parece ser um bom substituto pra um PSP, o formato dele é bem ergonômico. Interessante que o botão D-pad é o mesmo tipo de botão usado no PS Vita, então pra quem curte a Sony pode ser um bom console pra se usar pra esse tipo de jogo. E como eu falei pra vocês, eu tô deixando comentários nos vídeos originais, dando algumas sugestões do que eles deveriam testar e como testar. E essa manhã compartilharam lá na minha comunidade do Discord, que tem o link dela aqui na descrição. Se você não tá lá, você deveria, tá. Lá tem milhares de retro gamers que entendem muito mais do que eu, e hoje compartilharam lá uma screenshot do canal oficial da Retroid, respondendo que o Retroid Pocket 3 roda sim alguns jogos de Playstation 2. Só jogos leves e com bastante configuração, pra deixar eles o mais fluido possível. Já era como a gente suspeitava, porque eu já fiz um vídeo aqui dentro do Retroid Pocket 3, rodando 10 jogos de Playstation 2, isso, vou deixar também um link pra esse vídeo aqui na descrição. Mas ter uma confirmação deles é sempre bom. Não é um console pra se rodar Playstation 2, é com certeza um extra, não vão ser todos os jogos, vai ser um joguinho ou outro, como eles mesmos disseram, os mais leves. Mas aqui no meu canal, se você já conhece a dinâmica aqui dos testes, eu gosto de trazer pra vocês o que não era pra rodar nos consoles. O que a gente já tem certeza que roda, como o Nintendo 64, Dreamcast, não tem o menor problema. Mas aquilo que não era pra rodar e a gente consegue fazer rodar, isso sim me interessa. Como, por exemplo, eu falei pra vocês do vídeo mais tarde que eu vou postar hoje, Cyberpunk rodando no Polkiri X18S. Se roda ali, provavelmente também vai rodar no Retroid Pocket 3, também vai rodar no Polkiri X28, que tá pra ser lançado e é mais potente que o Retroid Pocket 3, mas vamos deixar essas informações pro outro vídeo. Agora eu quero saber de vocês, suas percepções sobre o Retroid Pocket 3 rodando PSP. Me conta aqui nos comentários, se você percebeu alguma dessas imagens, que passou despercebido agora por mim. Tô curioso pra saber, se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aqui o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante.